Bom dia! Como prometido, vou mostrar pra vocês todos os looks que eu vou usar nessa viagem pra Abu Dhabi. E aí, se não ficar muito longo, se não tiver muitos looks, eu mostro também no de Madrid. A gente vai voltar pra Madrid. Primeiro look é esse. É uma sainha básica, eu mostrei pra vocês quando eu comprei ela. E um t-shirt de sempre da Zara. Aquela rasteirinha. Coloquei também algumas bijuterias, porque eu tava me achando bem pobrezinha. E é isso. Segundo look da viagem é esse. É uma t-shirt que eu tava. E só mudei, coloquei essa pantarco. Que é super antiguinha. Eu demorei muito tempo pra usar ela e achei que essa seria uma boa ocasião. Por conta que eles gostam que a gente use um pouco mais compridas, roupas mais compridas. Ela tem uma leve aberturinha aqui dos pés. Uma rasteira de sempre. E é isso. Esse é o meu look. Terceiro look aqui. A gente vai tomar café. Provavelmente eu vou mudar ele, porque a gente vai visitar hoje uns lugares que tem que ir mais coberta. As braças, no caso. Mas esse aqui é o meu look pro café da manhã. Saia preta longa. Coloquei uma bolsinha. E uma t-shirt bem básica preta. Vocês gostam? Mesma saia de de manhã. Só que agora a gente vai visitar uma mesquita. Essa camisa que é da Zara. Dá pra fechar até aqui em cima. Eu vou fechar. Tô levando lenço que é pra colocar no cabelo. Não pode mostrar o cabelo. E essa saia, gente, é super antiga. Ela era um vestido que aí eu fiz como saia. Coloquei um adereço, um colar, ó. Bem poderoso. Aqui já tem uns ilhóis na saia. E tô indo com esse óculos bem grandão. Alguma coisa tem que chamar atenção nesse look. É o óculos. Eu não sou basiquinha, vocês já sabem. Próximo look. Pus esse vestidinho. Com essa rasteira. A gente vai jantar. Então eu acho que super rola. Como vai ser aqui no hotel. No hotel, gente, não tem nenhum problema de andar assim. Com o vestidinho mais curto. E tudo mais. Se fosse pra sair, eu não iria assim. Porque assim, realmente, eu não tô afim de causar nenhum constrangimento. Alguma coisa assim. O que que eu fiz? É um top. Esse aqui é um top branco. Esse vestidinho é super antigo. Por que será que ele pensa que ninguém viu ele? Amor. Você acha que ninguém te viu? É isso? Pois saiba que todo mundo te viu. O Brasil vai te ver. Ok? Seu gato. Olha como ficou bonito. Ficou descolado. Ficou jovem o look. Qual look você gostou mais? Comenta aqui pra mim. Quero saber, viu? Eu tô gravando nesse espelho. Que fica aqui na frente. Porque o meu espelho fica muita luz. Então não dá pra mostrar os detalhes. Mas hoje eu tô com a minha calça mom. Que tem vídeo dessa calça, viu? Quem ainda não viu, vai lá assistir. E aí coloquei esse top amarelo. Um cinto pra segurar a mão jeans. Porque já está folgada. Uma bolsinha de lado. Porque vocês nem sabem o que tem aqui, gente. Tem uma manteiga. E a adoçante. Porque a adoçante daqui não. Ela é muito boa. Tô levando o meu próprio. Um óculosinho gatinho. Um brinco. Esse brinco depois eu mostro pra vocês. Uma bolsinha pequena. Porque essa bolsinha também eu posso colocar de lado. Basicamente é isso. Mom jeans. Top amarelo que eu nunca tinha usado. Faz tempo que eu tenho ele com essa manguinha bufante. Já faz pelo menos um ano que eu comprei ele e nunca tinha usado. E rasteira. Gostaram, gente? Eu amei. Agora vamos que o elevador já chegou. E meu marido ali já está impaciente. Próximo look é esse. Vocês lembram do vestidinho que eu usei ontem à noite pra jantar? Pois é. Aqui ganha vez de top. Nos pés, a rasteira de sempre. A calça mom jeans. Cinto. Minha bolsinha. Companheira de todas as horas. Fiz um penteado. Um coque, na verdade, porque eu molhei o cabelo. Então não dê pra secar. Então é isso, gente. Gostaram? Eu sempre levo alguns looks que dê pra otimizar o espaço na mala. Que dê pra se transformar em alguns looks. Por exemplo, esse top eu posso usar sozinho. O vestido eu posso usar com outro t-shirt. E posso usar assim como top. Bom dia, Abu Dhabi. Esse é o lookzinho. Tô pra tomar café. Desde ontem que essa calça tá assim. É sete horas da manhã e a gente tá indo tomar café super cedo. Porque vamos pra Dubai hoje. Então eu usei uma t-shirt. Calça jeans. Cinto. E esse lenço aqui porque sempre faz frio na sala do almoço. É isso. Gente, eu vim gravar bem rapidinho. Porque a gente tá indo pro Dubai. E eu vou usar esse vestidinho de ontem da Zara. Com o alstazinho. E o chapéu que eu acho que ficou chique. Vou usar essa bolsa aqui, ó. Eu vou tirar essa preta. Essa preta é só pra um monte de coisa. Que eu vou maquiar no carro. Vamos que chegou meu elevador. Beijos. Se der tempo eu coloco algumas fotos, tá? E eu troquei a roupa. Tirei o vestido porque, gente, já tava passando mal de calor. Também eu resolvi trocar. Porque, gente, nossa, que o vestido não rola, não. Mas muito, muito, muito quente. E vocês acharam mesmo que eu não fosse trazer a minha tiara de princesa. Pois é. Esse é um dos últimos looks aqui. É o nosso penúltimo dia. E eu, gente, esse top aqui juntou comigo o Emirado Árabes todo. Porque toda roupa que, tipo, eu tenho algumas roupas midi, mas sempre é de alcinha. Então, o top serve pra cobrir. Arrasei. Olha meu look. Você tá vendo aquela subposição, né, gente? E eu tô com a minha boca. E o último look dessa temporada é esse short jean, t-shirt básico, que a gente vai pra praia. E o boé. E hoje é o dia da gente ir embora. E eu tô com esse look aqui. Essa calça aqui você já conhece? A t-shirt também? Tem nada novo aqui. Mas só pra falar pra vocês. Hoje eu quero usar uns dois looks, que também a gente vai pra Madri. Então, Madri é frio. Eu quero trocar esse look, colocar um look mais quente. E bota. Meu cabelo liso de prancha. Então, mas é isso. Uma calça bem levinha, pantarco. Gostaram? E o chapéu, né? E uma tirinha, porque a gente precisa pra amar o cabelo. E a roça o dia, e alguém vai te open agora? O o ônibus? E aí